Não. Indo um bocadinho ainda mais atrás porque muitos amigos meus dizem-me Epá, mas tu consegues explicar as coisas de uma forma tão simples? E aquilo que eu lhes digo é, o primeiro blog que eu criei foi em 2003. Eu já ando de várias formas, sobre vários assuntos, a tentar escrever para pessoas há muito tempo. E isso parecendo que não, uma pessoa vai aprendendo e vai descobrindo o que é que vai descobrindo, ou pelo menos eu fui descobrindo, consegui passar ideias de forma muito simples, de que textos em que eu escrevia de forma mais complexa não causavam tantas reações e fui encontrando uma forma mais simples de comunicar. E muita gente diz que gosta disso em mim e eu tento sempre passar-lhes, olha, isso não foi uma coisa de um dia para o outro, não é um talento natural que eu tenho, eu sinto que estou a fazer isto há muito tempo. A questão do vídeo foi porque eu nunca tinha usado o LinkedIn a sério, achava que, como muita gente acha, muita gente diz, ah, é aquele sítio para ter um CV online. E no início deste ano comecei a perceber, aliás, por causa do meu post de Meetimo, esse post que foi até um screenshot, esse post que eu fiz no LinkedIn foi um screenshot do meu post do Facebook, porque o LinkedIn não me permitia, não me dava caracteres suficientes para eu escrever lá. E então eu comecei a pensar, como é que eu dou a volta a esta questão do LinkedIn, não me deixar escrever mais do que 1.300 caracteres. E pronto, e foi o vídeo. E pronto, experimentei uma vez. Depois, eu fiz o Ateliê Digital da Google, com o André Novaes de Paula, que já foi teu convidado também, e a Virgínia Coutinho e o Marco Oveia. E pensei, escrevi uma review disso, pronto, que é uma coisa que eu faço normalmente, quando tenho alguma experiência escrevo sobre isso, e pensei, as pessoas que me seguem no Facebook, se calhar não querem tanto saber disto, isto era um post perfeito para o LinkedIn, mas o LinkedIn não me dá espaço suficiente para eu escrever sobre isto. Então, pronto, pensei, olha, vou fazer vídeo. E desde aí tem sido inacreditável. O vídeo no LinkedIn é... é aquilo que se calhar chamam no marketing o oceano azul, o oceano inexplorado, porque... Eu não sei, eu não sei se... Há aqui... Eu não sei bem se aquilo que... Eu não sei bem explicar o porquê, ainda agora, o vídeo que eu lancei domingo, hoje é quinta-feira, o vídeo atingiu agora as 30 mil visualizações no LinkedIn, que é uma cena que, para mim, é completamente surreal e absurda. E eu acho que é um misto de... Ok, aquilo que eu faço, até certo ponto, é fixe, mas também há muito na plataforma que eu estou a conseguir explorar das características do algoritmo da plataforma que acho que muita gente ainda não percebeu. E eu estou a tentar explorar ao máximo até o momento em que toda a gente vai perceber e aí vou deixar de beneficiar tanto porque acho que estou a beneficiar porque há muito pouca gente a fazer isso. E então cá em Portugal acho que não há quase ninguém.